Família IPG2, graça e paz do Senhor Jesus, sejam abundantes sobre a nossa vida. Esse é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. É muito bom, né, irmão, estar aqui nessa manhã, nesta casa de oração, neste lugar, reservado para o culto que é devido ao Senhor nosso Deus, é muito bom estar na companhia dos santos e saber que Deus está aqui, aquele a quem nós adoramos e tributamos toda honra, glória e louvor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Livro dos Salmos, no Salmo de número 1. Nós vamos nos concentrar no versículo de número 3, mas nós vamos ler também o verso 1 antes e o 2. Há um versículo no Salmo 119, aquele Salmo magnífico que exalta e mostra a singularidade da Escritura, da Palavra de Deus, e que no momento o salmista faz uma oração, ele fala assim, para que Deus possa abrir os olhos dele, para que ele possa contemplar as maravilhas da sua lei. Vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor, falar a Deus, abre os meus olhos, os meus olhos do entendimento, os olhos do meu coração, me ajude a compreender a Tua Palavra, a apreciá-la, a me deleitar nela. Deus bendito, nosso Pai amado, nós estamos na Tua presença, e aqui nós cantamos louvores ao Senhor Deus, porque reconhecemos, reconhecemos porque Tu fizestes com que reconhecêssemos e entendêssemos isso, que só o Senhor é digno de ser adorado, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, ao Senhor toda honra, glória, louvor em Cristo Jesus, o Senhor. Agora nós nos aquietamos, Senhor, porque também queremos, e não só queremos, nós precisamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua Palavra, Senhor. E nós pedimos-te que o Senhor nos assista, iluminando o nosso entendimento, fazendo com que a nossa mente seja levada cativa ao Senhorio, do Senhor Jesus. Livra-nos das distrações, das dispersões, e que o Teu Espírito possa passear no nosso meio, possa visitar o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, possa nos abençoar grandemente por meio da ministração da Tua Palavra. Esse tema é um tema tão precioso, e eu não tenho dúvida de que o Senhor Deus é a pessoa mais interessada na nossa felicidade, e o Senhor Deus é a fonte da nossa felicidade. Então, Pai querido, contemple os Teus filhos e filhas aqui nessa manhã, com esta dádiva maravilhosa, que nós recebemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Diz assim o texto, Salmo 1, verso 1 até o verso de número 3, diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Louvado seja Deus, o cristão é feliz por causa de quem ele é. É o nosso tema nessa manhã. Nós já falamos, compartilhamos duas mensagens nesse Salmo, a primeira no versículo de número 1, no versículo 1, falando que o cristão é feliz por causa daquilo que ele não faz. E isso já lança algumas pistas, talvez por conta das suas infelicidades temporais, e talvez do seu próprio momento. Porque, verdadeiramente, se você não observar, se você não viver de acordo com o que está sendo preceituado, você circunstancialmente pode ser privado desta fonte excelsa, inesgotável, de felicidade. Depois nós vimos o caráter positivo disso, e aí tem a relação nossa com a Palavra de Deus. A afeição que nós temos pela Palavra de Deus, ou que precisamos ter pela Palavra de Deus, o prazer, e também essa diligência no meditar na Palavra de Deus dia e noite. Então, somos felizes por conta daquilo que não fazemos, e por conta daquilo que fazemos. E aqui, o versículo de número 3 tem a ver com o ser. Agora ele vai falar não com o deixar de fazer, não com a diligência ou a relação mantida com a Palavra de Deus, mas com o ser. Quem você é? E onde você se encontra nessa relação? E a gente nota que a felicidade, ela tem um aspecto que é interno. É uma coisa do coração, é uma coisa do espírito. Necessariamente, as pessoas não vão perceber se você realmente está feliz. Pode ser que elas concluam que dentro de um determinado momento, por conta de uma situação, elas podem pensar que você não é feliz ou não está feliz. Mas ela pode estar equivocada. E também ela tem o caráter externo, e às vezes as pessoas podem se equivocar também, porque, dependendo da aparência, das gargalhadas que se dá, a pessoa pode pensar, concluir que a pessoa é feliz, e lá no fundo, lá dentro, a pessoa fala, eu estou arrasado, estou quebrado, e realmente eu não sou, ou não tenho sido uma pessoa feliz. Mas se por um lado tem esse aspecto interno do coração, do espírito, de ser feliz por quem somos em Cristo, por outro lado também tem o aspecto externo. de alguma forma, na alguma medida, a gente vê esses aspectos externos. Até porque, se você atentar para essa figura que o salmista está usando agora da árvore, nesse caráter mais visível, dessa alusão que é tomada, essa figura para falar, pense, por exemplo, na árvore, o vento que faz com que os galhos, as folhagens da árvore, se balançam, e fazendo algum movimento, e até mesmo algum som, os seus galhos, e aquilo que a gente vê, e o seu tronco, o seu fruto, a sua sombra, isso são notáveis, isso de alguma forma, nos ajuda a compreender o que o salmista está falando, sobre essa verdade gloriosa. Tudo isso é visível. Então, se por um lado a felicidade é um negócio do coração, do espírito, de alguma forma, na alguma medida, dá para perceber uma pessoa que é feliz, um homem que é feliz, uma mulher que é feliz, um jovem que é feliz, uma criança feliz, um adolescente feliz, até um pastor feliz, até um pastor feliz. Mas eu pergunto, você é feliz? Você está feliz? Você adolescente, você na galeria, você está feliz? Você é feliz? A gente quer felicidade, e eu sei, Deus quer que nós sejamos felizes. há uma abundância de textos que falam dessa verdade. Nesse aqui, nós estamos vendo, mas tem, por exemplo, o Salmo 128, diz assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Veja que lá, a felicidade está relacionada, a relação correta com Deus. Se você se relaciona corretamente com Deus, você é feliz. Há Salmos que diz que, feliz aquele cuja esperança está no Senhor, seu Deus. e o Senhor Jesus foi a pessoa que no seu sermão, na primeira parte do seu sermão, abundantemente falou de felicidade. Quem chora é feliz, porque será consolado, os humildes, os mansos, os pacificadores, e por aí vai. Agora, note que essa felicidade, à luz da escritura, ela é, ela tem um aspecto contracultural, porque às vezes a cultura, a sociedade contemporânea, está falando que para você ser feliz, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, você tem que ter isso, se você não tiver isso, você vai ser uma pessoa mirrada no que diz respeito à felicidade. Enquanto que a Bíblia, que é o nosso manual, o manual do Criador, que sabe como que uma pessoa pode ser feliz e apresenta o caminho a ela, e ele mesmo é a fonte da felicidade, vai apresentar para nós essa verdade nesse viés da contracultura. Não é do jeito que o mundo diz, não é do jeito que os ímpios pensam que a felicidade se processa e uma pessoa é feliz de acordo com esses paradigmas, não, é a Bíblia. Irmãos, e tomando e pensando nessa figura, há muitos tipos de árvores, há muitos tipos de árvores, há várias árvores, e esse texto já vai dando uma pista que a diferença aqui é a posição da árvore, é a localização da árvore, é onde ela se encontra, é onde ela extrai e faz com que ela seja frutífera, e faz com que ela seja resistente nas estações do ano. Logo, o que faz a árvore ser diferente é a corrente de água, é estar plantada junto à corrente de água, uma árvore à beira da fonte, produz fruto e é viciosa, é cheia de verdor, de encanto, e este salmo nos apresenta isso, usando uma figura vegetal, usando uma figura vegetal, a linguagem é muito rica, irmãos, é uma beleza extraordinária na descrição que nós vemos, a sua beleza, a sua vida exuberante, a sua utilidade, pois ela produz fruto, ela fornece sombra, é magnífico, assim é a vida daquele que é feliz, assim é a vida daquele que é feliz, ele é uma benção para outras pessoas, ele é feliz em Deus, ele é feliz por estar em Deus, ele é feliz por estar unido ao Senhor Jesus e por conta disso, a sua felicidade que ele vivencia, ele se torna uma benção, uma agente do reino de Deus para as pessoas que sofrem neste mundo, você é feliz, e por ser feliz, você é uma benção para as pessoas que choram, que ficam angustiadas, que não sabem como encontrar a fonte, você é esse agente, você deve ser esse agente, você pode ser esse agente, Deus te chamou para você ser esse agente, esse instrumento dele, na sua geração, na sua família, onde você trabalha, onde você estuda, as pessoas querem ser felizes, mas elas não sabem, mas você já sabe, a figura é utilizada em outras passagens para destacar que o justo é feliz, que o cristão é feliz, o crente, o servo de Deus, o piedoso, o temente é feliz, e essa figura, ela se relaciona também à presença do justo no templo, olha, ouçam o que diz o Salmo 92, versículo 12 a 15, diz assim, o justo florescerá como palmeira, crescerá como cédra do Líbano, no Líbano, plantados, olha só a linguagem, que maravilha, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça, então essa mesma linguagem é utilizada para falar da presença, da relação do justo com o templo, naquele momento o templo representava a presença de Deus e estando ele na presença de Deus, ele plantado ali na casa de Deus, ele produziria frutos dos atos do Senhor, com o propósito de proclamar, com o propósito de anunciar que o Senhor é reto, então veja como que essa linguagem ela é magnífica e ela vai permeando as escrituras, nós vemos essa linguagem, essa mesma linguagem do salmista sendo utilizada pelo profeta Jeremias, se no salmo que nós lemos nós vemos que essa linguagem da árvore está relacionada à felicidade, por outro lado, o profeta Jeremias a utiliza para falar da confiança, então ao mesmo tempo que tem uma diferença, elas se unem, elas se somam, ao mesmo tempo que fala-se de felicidade, é preciso destacar que o elemento confiança se faz necessário, porque se entra na relação com Deus por meio de Cristo pela confiança, pela fé, não tem outro jeito, não tem outro instrumento, então as aplicações conquanto do salmo e do profeta Jeremias sejam diferentes, mas elas são complementares, escutem o que diz o profeta Jeremias no capítulo 17 do versículo 5 ao versículo de número 8, primeiro ele fala da árvore no deserto, ele diz assim, assim diz o senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do senhor, porque será como uma árvore solitária no deserto e não verá quando vier o bem, antes morrerá, morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada inabitável, aí ele passa a usar a mesma linguagem mostrando o elemento da confiança, antes maldito o homem que confia no homem, agora ele diz, bendito o homem que confia no senhor, cuja esperança é o senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes dispara o ribeiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto, então vejam neste texto de Jeremias ele fala desse aspecto usando essa mesma figura da confiança, da confiança em Deus a árvore do deserto é nativa ela nasce daquele jeito ela nasce ali agora a árvore é diferente vamos extrair aqui três lições desse salmo versículo 3 três lições que são utilizadas dessa figura para falar que o justo é feliz em primeiro lugar a primeira verdade a primeira lição ele é como a árvore plantada ele é como a árvore plantada uma coisa uma coisa é a árvore plantada junto a corrente de água e uma outra coisa é a árvore longe da corrente de águas agora nessa figura que é utilizada as duas as duas são árvores veja lá que que Jeremias por exemplo ele fala que tem a árvore no deserto e tem a árvore que foi plantada junto às fontes então as duas são árvores as duas são árvores a experiência entretanto é diferente a experiência vivida experimentada pela árvore no deserto longe dessa fonte é diferente da árvore que está à beira da fonte que sorve da fonte que recebe o fresco da fonte que é alimentada e nutrida pela fonte e aqui nós percebemos duas verdades nesse primeiro ponto a primeira é a ação é a ação que aconteceu para que a árvore fosse o que fosse e isso é importante a gente entender isso esse aspecto da ação ela foi plantada é árvore plantada e a primeira coisa que a gente aprende aqui é a ação uma ação que houve a ação o movimento não é da árvore que estava no deserto e caminhou em direção à fonte é um agente externo é alguém que se movimentou é alguém que foi lá e pegou a árvore precisou de usar as mãos de usar os pés precisou de empreender as forças precisou de um trabalho para trazer a árvore e plantá-la junto às fontes alguém fez isso alguém agiu alguém percebeu que aquela árvore na condição que ela estava ela não haveria de produzir frutos ela não haveria de mostrar o seu verdor as suas folhagens haveriam de cair caso isso não fosse feito então houve uma ação houve uma escolha houve alguém para agir e fazer isso ela não nasceu ali ela foi plantada ela foi plantada junto às correntes de águas e isso é magnífico isso é maravilhoso sabe por quê? porque na história a gente vê a ação de Deus o tempo todo pegando espinheiros e pessoas e gente que estava longe da fonte que existencialmente estava morrendo sem esperança sem alegria sem confiança sem saber o desfecho da sua existência da sua história Deus então na história empreende ações ações graciosas ações poderosas tirando gente de onde elas estavam e levando-as e colocando-as na fonte para que elas pudessem experimentar frescor alívio para a sua vida e pudesse verdadeiramente ser felizes serem felizes então a primeira coisa que a gente vê aqui é a ação é ação é Deus agindo não foi você que foi em direção a fonte por si mesmo não foi você que tomou iniciativa você precisava de água mas você não sabia como encontrar a fonte e nem sabia quem era a fonte Deus agiu e te levou e colocou diante da fonte e te conectou a fonte e essa fonte é o Senhor Jesus nós todos estávamos morrendo existencialmente Deus nos tomou e nos carregou e nos fincou a beira da fonte a segunda coisa é o propósito quem agiu agiu com propósito teve um propósito por parte do transplantador tudo foi pensado tudo foi planejado a finalidade era fazer com que essa árvore pudesse ter vida exuberante pudesse produzir fruto ele sabia o jardineiro sabia o que estava fazendo ele sabia o que era preciso fazer e quando ele decidiu agir ele agiu com este propósito maravilhoso o gracioso Deus agiu na história e Deus agiu na história com propósito para que recebêssemos para que fôssemos levados levados a fonte e a fonte é o filho dele a fonte é o Senhor Jesus a fonte de água viva aquele que dele bebe não terá sede terá a alma saciada foi isso que a samaritana fez quando teve um diálogo um encontro com o Senhor Jesus quando ele disse que ele era a fonte que ele tinha água para dar ela disse Senhor dá-me dessa fonte para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la Jesus é a fonte a jorrar meus irmãos e Deus agiu e nos colocou na fonte você tem bebido dessa fonte você conhece essa fonte você já teve a sua alma o seu coração saciado por essa fonte você sabe por que dos apetites da vida de uma pessoa que vive querendo buscar felicidade no sexo desenfreado nas drogas nas bebidas nas músicas e num tantão de coisa e elas não encontram porque elas não encontraram a fonte se você encontra a fonte se Deus te leva a fonte se você bebe da fonte a sua alma será saciada você encontrará deleite alívio e aí não é mais uma questão de circunstância de momento porque você está ali você está nele você tem bebido dessa fonte essa fonte que faz com que o justo seja feliz essa fonte que faz com que o justo experimente essa delícia desejada por todos os homens é o Senhor Jesus o Senhor Jesus é essa fonte inesgotável nada pode impedir de que essa fonte jorre o tempo todo e nós bebemos dessa fonte precisamos beber dessa fonte então a primeira coisa que nós vemos é que ele é como a árvore plantada o cristão é feliz porque ele é como a árvore plantada houve uma ação houve um propósito em segundo lugar ele é como uma árvore que dá fruto que dá fruto a ideia de frutificação é magnífico diz assim no texto que no devido tempo dá o seu fruto que no devido tempo dá o seu fruto e esse é um aspecto distinto da árvore dessa árvore que foi plantada ali a frutificação o produzir o produzir vejam o que um autor diz a árvore trata-se de um organismo vivo que absorve para produzir no devido tempo algo que é novo e agradável próprio do seu tipo e de estação um organismo vivo ela não é como as árvores natalinas que nós compramos sem vida e a gente precisa de colocar ali luzes essas coisas todas e depois a gente desmonta elas não são artificiais ela é ela é um organismo vivo e o que a gente aprende queridos é que é da vontade do senhor que cada árvore que foi plantada junto a corrente de águas dê o seu fruto Deus deseja que os justos produzam frutos porém os crentes os justos os cristãos só podem produzir frutos estando nele porque sem ele nada nós podemos fazer não é natural é uma coisa que envolve essa ação esse cuidado desse jardineiro para que essa árvore possa produzir fruto escutem o que o senhor jesus disse em joão capítulo 15 versículo 16 o capítulo 15 versículo 5 e depois versículo 16 ele diz assim quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer não fostes vós que me escolhestes a mim pelo contrário eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça então é da vontade do senhor que as árvores produzam frutos aqui são galhos e videiras mas a analogia também nos ajuda a entender isso nessa passagem de joão tanto a videira e no salmo tem a mesma ideia e apresenta a mesma fonte a mesma pessoa embora uma está usando a figura da videira a outra está usando a figura da fonte mas as duas figuras apontam para a mesma pessoa e o fruto só é produzido por conta dessa mesma pessoa ora nós somos chamados de árvores plantadas junto às correntes de água ora nós somos chamados de galhos da videira é estando nele para produzir é preciso estar nele sem estar nele não é possível produzir frutos mas é do desejo do senhor que os crentes produzam frutos certa feita o senhor jesus ele disse em joão ele disse o seguinte fez um convite se alguém tem sede vem a mim e beba quem crê em mim como diz as escrituras do seu interior fluirão rios de água viva e ele arremata dizendo o seguinte isto ele disse com respeito ao espírito que haveria de receber os que nele crescem então o espírito de Deus também recebe essa linguagem de ser ele uma fonte a jorrar dentro de nós e daí eu pergunto se a árvore precisa produzir fruto e é da natureza dela estando ali produzir frutos que frutos são esses que frutos são esses que essa árvore está à beira da fonte produz eu penso que a própria escritura nos ajuda porque Paulo escrevendo a sua carta aos gálatas quando faz o contraste entre as obras da carne e o fruto do espírito ele diz o que é o fruto do espírito então note o seguinte o senhor Jesus é fonte o espírito é fonte e se eu estou em Cristo e se o espírito está em mim essa fonte está dentro de mim é natural que se produza o fruto desejado dessa árvore ali que foi plantada com propósito e quais são o fruto quais são os frutos qual é o fruto o fruto é amor alegria paz longanimidade benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio contra estas coisas não há lei é natural e é de se esperar de que quem está na fonte quem goza da benção de ter a presença do espírito de Deus porque creu no senhor Jesus como diz a escritura é natural que essa pessoa tenha o fruto do amor tenha o fruto da alegria tenha o fruto da paz tenha o fruto de ser uma pessoa longânima benigna bondosa fiel mansa e que tenha domínio você tem esse fruto é percebido na sua vida você é um homem que na sua relação com a sua mulher você evidencia o fruto por ser uma árvore que está plantada junto a corrente por ser alguém que recebeu o espírito santo essa pessoa magnífica que faz com que esses frutos apareçam e sejam percebidos você é um homem manso você trata a sua esposa com bondade você é um homem fiel na sua relação conjugal você é um homem que demonstra paz você é um homem alegre você é um homem que tem mansidão você é um homem que tem domínio próprio e você mulher igualmente e você filho e você filha e você menino você é criança você evidencia isso nós evidenciamos é de se esperar é da natureza da árvore por conta de quem ela se encontra produzir frutos fruto da santificação fruto de alguém que trabalha pela causa de Cristo são os frutos dessa árvore no seu tempo na sua existência nos seus dias na sua geração ela produz fruto ela produz fruto em terceiro lugar ela é como a árvore resistente ela não ele falando do justo o texto diz assim e cuja folhagem não murcha e cuja folhagem não murcha todo o cuidado que ele recebe de quem o plantou faz com que frutos sejam dados bem como as suas folhas as suas folhagens são mantidas vigorosas com seu verdor cheias de vida cheias de vida agora a ideia que nós temos aqui no devido tempo da o seu fruto e cuja folhagem não murcha é a ideia de que essa árvore passa e experimenta todas as estações do ano todas as estações do ano a primeira vez que eu estive aqui se não me trai a memória foi em maio final de abril ou maio expedito por aí e era um tempo que o DF o coração do Cerrado estava experimentando um período de seca e eu estava vindo de uma cidade litorânea e quando eu cheguei que o roster me pegou no aeroporto por conta da seca isso aqui parecia que não tinha vida a grama estava seca as árvores também muito embora os IPs me parece que caem as folhas mais adiante mas já estava o negócio já estava ruim não estava legal e para te ser sincero eu achei a cidade sem vida sabe falei gente o negócio aqui mas essa árvore aqui o justo mesmo passando por todas as estações do ano experimenta o verão experimenta o inverno experimenta o outono experimenta a primavera as folhas não murcham o fato de estar à beira da fonte não nos priva não nos garante que a gente não vai ter que enfrentar as coisas as coisas são enfrentadas você sabe do que estou falando estando em Cristo pertencendo a Cristo recebendo a pessoa magnífica gloriosa do Espírito Santo o crente não é poupado dos altos e baixos da vida o crente enfrenta sofrimento o crente fica doente o crente fica abatido mas ele não deixa de ser feliz porque não são as circunstâncias não são as estações não são os momentos que determinam a felicidade dele o que determina a felicidade dele é o fato de que ele está plantado junto a correntes de água você está em Cristo você tem bebido dessa fonte é diferente daquela linguagem que nós vimos utilizada pelo profeta Jeremias da árvore que está lá no deserto que tende a definhar não resistir conforme a linguagem que o profeta Jeremias estava utilizando e é bem provável os estudiosos dizem que esta é uma figura da tamareira que produziu o seu fruto doce saboroso mas ao mesmo tempo Jeremias nos ajuda dizendo aqui o justo que confia em Deus aquele que é bendito está plantado junto às correntes e ele portanto resiste ele apresenta a sua resiliência não é por conta de quem ele é de uma natureza dele mesmo mas por conta de quem ele é em Cristo pelo fato de estar em Cristo unido a Cristo o inverno chega o verão também a primavera também o outono também porém não tira o seu verdor não tira a sua vivacidade ele continua sendo o que é em Cristo porque ele tem raiz as suas raizs são profundas e o que ele recebe é suficiente para que ele experimente e continue sendo uma pessoa feliz nesta fonte entende por que o porquê de alguns ficarem mirrados entende por que de alguns às vezes não experimentar tudo porque mesmo sendo trazido mesmo tendo tido essa ação porque nós somos como que também de certo modo aí num outro contexto que nos faz lembrar de alguém como que uma árvore que às vezes se locomove ambulante mesmo sendo colocada e plantada ali às vezes quer se distanciar da fonte é uma situação parecida com a de Pedro que já tinha experimentado todas as delícias estando com Cristo e em Cristo mas que em algum momento resolve se distanciar de Cristo resolve acompanhar Cristo de longe olhando de longe acompanhando de longe não se aproximando talvez isso tenha acontecido com alguns de nós mesmo estando mesmo sendo carregados e colocados na beira da fonte porque em algum momento você utiliza da sua liberdade de ser árvore que se movimenta e que quer ficar um pouco distante da fonte e estando distante da fonte a infelicidade se torna presente e não mais a felicidade e quando isso acontece é inevitável que se negue o Senhor Jesus que se diz que não estava com o Senhor Jesus quando encurralado quando pressionado na sociedade o seu jeito de falar te denuncia o seu jeito de andar se parece com ele mas você porque se distanciou e escolheu andar por algum momento distante dele não experimenta tudo o que você quer experimentar porque não é possível não é possível e o texto termina dizendo que este homem esse justo ele é bem sucedido e isso tem relação com a palavra de Deus isso nos remete ao Josué que diz assim não cesses de falar deste livro da lei antes medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido é assim que o versículo 3 termina e tudo quanto ele faz será bem sucedido e eu termino talvez 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 você esteja se perguntando por que então eu não tenho produzido fruto por que que a minha vida tem estado mirrada por que que eu eu convivo com o povo de Deus eu compareço à Assembleia dos Santos eu canto os hinos com o povo de Deus mas por que que a minha vida está assim sem sabor talvez você se pergunta pastor é bonito ouvir isso mas parece que não se casa comigo algumas teses nós podemos levantar talvez porque você ainda não tenha nascido de novo o fato de você ser religioso o fato de você ser filho de crente o fato de você ter relacionamento com a igreja o fato de você comparecer isso não significa muita coisa religiosidade não é sinônimo de novo nascimento é preciso nascer de novo é preciso ter passar pelo transplante da retirada do coração de pedra e o receber um coração de carne talvez seja por isso talvez porque a raiz esteja precisando ser tratada porque as raízes talvez estejam enfermas tem que ser tratadas talvez usando essa metáfora da raiz talvez o seu coração esteja doente você tem se distanciado você tem desejado conduzir a sua vida do seu próprio jeito do seu próprio modo e não é assim que funciona a raiz precisa ser tratada sabe o que é bom o que é bom é que você pode pedir aquele que te levou que te plantou falar cuida das raízes as raízes estão apodrecendo cuida das raízes coloca adubo nas raízes catuca aqui tira o que precisa ser tirado mas não deixe com que a minha vida não experimente aquilo para o que eu fui chamado para experimentar talvez seja por isso e a boa notícia é que ele pode quem plantou sabe como cuidar quem plantou sabe o que fazer talvez porque você tem se distanciado mesmo tendo vida religiosa mas você tem se distanciado da fonte de água viva da água viva não se distancie se aproxime deseje beber mais queira mais ele tem mais para você ele pode só ele pode saciar a sua alma seu coração isso acontecendo isso produz e traz benefícios para outros porque está unido a Cristo irmãos você se torna um instrumento de alívio para aquele que sofre estando em Cristo você se torna um instrumento de alívio para aqueles que sofrem a sua vida se torna um instrumento maravilhoso da graça para trazer refrigério para as pessoas no dia difícil no dia da tribulação no dia do medo no dia da tristeza no dia da angústia a sua vida pode trazer frescor para o outro sabe por quê? você e eu somos os pés de Cristo na terra você e eu somos o corpo de Cristo aqui nessa terra você e eu somos a voz de Cristo aqui nessa terra e sendo essa árvore que foi plantada junto às correntes de água a gente produz fruto e beneficia as pessoas a gente é como que uma sombra uma árvore frondosa para aqueles que tanto necessitam nesses dias maus você que encontrou e que foi encontrado pelo Senhor Jesus você é feliz e pode apontar o caminho para que outras pessoas sejam felizes seja uma benção na vida das pessoas há muita gente nesses desertos da vida da existência sofrendo clamando desejando mas sem saber onde buscar em quem encontrar você sabe você pode apontar o caminho você pode ser uma benção para a vida dos outros o justo é feliz o cristão é feliz por causa daquilo que ele não faz o cristão é feliz por causa daquilo que ele faz o cristão é feliz por causa de quem ele é ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido fiquemos-nos de pé e oremos ao senhor nosso deus Deus graças nós te damos pela benção desta manhã desse dia e é tão bom estar aqui senhor é tão bom saber que a tua benção é sobre nós que a tua graça é sobre nós que a tua presença está entre nós e em nós nós te louvamos por pertencer a este rebanho maravilhoso em o nome do senhor Jesus amém amém se assente por um instante depois a gente canta o triples amém e a benção apostólica e petraremos a benção queridos nós nesse tempo diferente do que nós conhecíamos nós hoje teremos a nossa assembleia teremos